Eu só não assisti o jogo do Utah e o jogo do Miami E não tô vendo agora o jogo do Sixers Vou assistir daqui a pouco Mas eu assisti todos os jogos ontem De novo, Vitor? Eu falando que tu é engraçado Eu sou engraçado? Tá me confundindo E4 da E4 Eu não lembro que eu joguei com ele Outra vez, vou jogar P1-Dama com ele Vamos jogar Gambitadama agora Exclamação, curso! Compre o meu curso de Gambitadama E6, jogou Vitor, vamos jogar Caval C3 Desenvolvendo aqui em direção ao centro Caval F6, vamos jogar o Extremamente clássico aqui C por D5 Tentei dizer pra ela Que tu tá enganado Que ela tá enganada Agora pergunta Por que que eu não posso tomar espião em D5? Você no YouTube aí Por que que eu não posso tomar espião em D5? Tá de graça aqui, espião É, divertido pode ser Aí talvez até aceito Doutor Aí ele vai tomar aqui Entrega a Dama de propósito E me dá um cheque Aí eu vou ter que entregar a Dama também Eu perco uma peça na brincadeira Na análise eu mostro Não perde uma Isso, é um truque que eu perco uma peça Na verdade, né? Depois eu mostro na análise Com mais detalhe Vamos jogar E3 Vamos tirar bispo D3 Bispo D3 Pra quem fez o curso Nobili da Dama Eu mostro esse esqueminha aqui Desenvolvimento Não, não, entendi Eu tava sendo chato ali Tô enchendo o saco Entendi, entendi Que ela comentou Bispo D6 Eu vou jogar o Dama C2 Que é natural aqui É, aqui eu tenho dois envolvimentos É puxar o cavalo pra E2 Ou puxar o cavalo pra F3 Ou puxar o cavalo pra F3 Vou jogar Isso é teórico Sim, sim Isso é teoria Desde os anos Sei lá Anos 40 Então Eu gosto mais do cavalo E2 Esse aqui é o plano do vovô Quer fazer rock Que torribeu Um ataque da minoria Que é uma mentira Pra vender livro Brincadeira, não é? Mas eu gosto mais do cavalo E2 Mais flexível Putz, veio o raid Tem que fazer mais 3 horas de live agora Obrigadão, Jéssica Valeu pelo raid Sigam a Jéssica aí Sempre fazendo lives instrutivas Aí no YouTube Obrigadão pelo raid Não, eu quero fazer rock pequeno mesmo Alan Pichou vai jogar no Rio de Janeiro? Não Pichou vai jogar em El Salvador Então, agora É um dilema aqui Porque se eu fizer rock Ele vem com o bispo por H2 Na sujeira, né? Rei H2 Cavalo G4 Rei G3 G5 Eu vou recuperar Recuperar a peça E fica esquisito, né? E F3 seria o ideal Pra evitar esse sistema Mas aí tá caindo em E3, né? Rockão talvez Seja o lance mais agressivo É, rockão pode ser Um lance Como ele já mexeu aqui Tem cara de rock Tem chance do rock ser razoável É que geralmente Rock combina mais com o cavalo em F3 Eu acho Vai virar uma violência aqui, né? Vamos tentar Vamos pra violência, vai 29 de bíceps Tá ruim a situação Eu quero jogar o G4 Na violência aqui Se pro G3 pode ser Mas Eu acho que a necessária Facilitava um pouco pra ele Vamos chutar um G4 aqui Quero fazer G5 Quebrando H3 Eu queria preparar Rock pequeno Na verdade É, você tem que tentar Atacar aqui, né? Tem que jogar agressivo Dos dois lados Vai invocar o Rafa Chess? Ele pode jogar G5 Ganhar o peão Se o Bitter quiser aqui Mas é perigoso Resposta é sim B4 Eu mando o cavalo A4 Aqui tá mais ou menos suave, né? Talvez o Rei B1 Fosse mais importante aqui Mais profilático Mas fomos pro gol Aqui da vitória O que que a gente tá ouvindo aqui? Vim Teater Essas são recentes Aqui na playlist também Sixers 69-52 Esse time tá muito bom É difícil parar o Vila Delfia Vamos jogar o Rei B1 Cavalo G4 não pode agora Ele pode preparar com G5 E depois tomar o peão Assim, G5 Trocar os bispos E depois tomar em G4 Mas aí eu venho com H4 Eu acho Cricão apaixonado Meu humor tá sempre conectado Com as músicas aleatórias Na minha playlist, né? Tem 700 músicas Pode ser ela Bispo B4 eu acho que é estranho Tá Ele tá tentando atacar ali mesmo É, eu vou G5 O canal vai transmitir o Reopen Estilo Floripa? Muito provavelmente sim Juliano Com toda a humildade do mundo Você também escuta essas músicas Que você tá fazendo eu escutar? E é isso, Matheus? Tá sofrendo? Eu não vou ouvir a playlist Que eu ouço o dia inteiro Quando a gente tá aqui em live Sozinho, né? Pô, eu ouço outras coisas Ia ser estranho, né? A live que O negócio que eu ouço na live Aqui o dia inteiro Tá feliz agora Eu tô deprimido Eu não posso tomar o peão aqui? Pendurei? Ah, ele quer sacrificar, né? É Tá com certa confusão aqui, né? Não, acho que não é bom pra ele, não Ele esqueceu? Será que eu posso tomar a 4? Próximo, Khao Senaka Só nesses torneios rápidos agora Da Iori lá Tô pensando aqui O Vitor E aí, Jabronis? É, dama 5 Eu vou jogar B3 Aqui defendendo o cavalo E agora o negócio é o seguinte Cavalo B6 Não é tão violento assim, né? Porque eu tô defendendo aqui em C2 Então quando ele fizer aqui Eu tenho duas opções Posso tomar pra deslocar a dama dele Ou posso invadir em C5 Eu acho que é melhor Porque eu evito qualquer gracinha aqui Deixa o cavalo esquisito em B6 E tá começando a chegar Um misto pro F6 Destruidor, né? Aumenta a música A música tá no volume de sempre Aumentar um dedinho aqui É, eu acho o sacrifício Não sei se foi bom dele É, interessante talvez Dama C6 É, tem cavalo C1 Verdade, se precisar, né? É muito arriscado esse Eu tenho que primeiro Resolver o cavalo aqui, né? Mas meu plano não é tomar ali Meu plano é jogar torre G1 E bispo H6 Tentar atacar Tem cavalo C1 Se eu quiser também Posso tentar atacar Esse aqui é um pouco lento, né? Passamos os 50 subs hoje, hein? Valeu, Antonelli 82 Obrigado pelos 5 meses Valeu C5 Então, eu acho Que eu vou ignorar aqui Eu não quero ser desagradável O nosso amigo Eu vou ignorar Eu acho Só porque Se eu tomar aqui Eu começo a dar umas casas pra ele Tipo, toma, toma Será que parece bom, né? Porque toma, toma, toma Posso tomar ali Jeff E o rei dele Tá mais ou menos seguro Como é que é? Toma, toma Toma, toma Toma, toma Já tinha me despedido no chat Fui e já voltei da academia Já jantei Já briguei com a namorada E a live ainda tá rolando Ah, é sim, hein? Canal bom Estamos acabando agora, Anderson Agora você Você sai pra fazer alguma outra coisa aí Vai ter acabado já Como é que é isso aqui? Peraí, peraí, peraí Tomei Tomou 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 Cheque Ref8 Acho que tá bem seguro ainda, né? Eu posso pensar em bispagar 7 Pra torre G8 É que eu tô tão feliz com a torre G1 aqui direto Que ameaça Todas essas coisas, né? Porque se vier C4 Eu pulo o bispo F5, né? E aí eu começo a ameaçar um bispo D7 Bispo F6 Eu tenho esse aqui direto, né? Mas acho que é esquisito Dá pra jogar também Bispo F6 GF Cheque F8 Como que eu vou chegar no rei dele, né? Obrigado, Anderson Vini Pelos 50 bits Que se ele tomar aqui Eu tomo assim, né? É o lance da preguiça Mas parece bom, né? É que eu não quero dar esse bispo desse jeito Não tô conseguindo avaliar aqui Esse Re F8 Mas tá bonito demais isso aqui, hein? Tá Uma beleza aqui só Bispo F5 Posso fazer até Outra opção é manter, né? Vamos lá C4 e bispo F5 CBAB Ah, mas tô começando a ter uns perigos aqui, né? Bispo F6 O SPF6 devia ser Talvez, sei lá Mas esse parece bom também Então é G1 É, C4 ele vai tentar, né? Pra ganhar uma peça Pra tentar ganhar uma peça, né? Mas eu vou jogar o SPF5 Tô ameaçando um monte de coisa ali Eu acho É, eu abri um pouco o jogo dele Eu evitava C4, por outro lado, né? Não sei Difícil Porque não é outra torre, né? Essa torre vai jogar aqui, Jefferson Inclusive, mais um argumento Pra eu tomar em C5, né? Pra torre jogar aqui na coluna B, né? Essas avaliações de ataques são difíceis Cricão latino? Ô, louco Eu curto essas músicas de reggaeton Desde, vixe 2005 Uma década antes de virar modinha Essa música eu curtia em Realmente em 2005 Cavalei 4 Não, esse tira um pouco da minha graça, né? Isso foi interessante É que eu achava que botava uma pressão Muito forte ali, né? Eu acho que o bispo H6 Eu vou tentar mesmo Porque é uma ameaça muito chata aqui, né? G6 é um problemaço pra ele, né? Eu acho F3 mesmo E se o bispo é F8 Aí começa a sobrecarregar Eu posso tomar, tomar e tomar, né? E abriu a torre Ele já não pode tomar Que sobrecarrega o bispo Tipo É, vai ser chato aqui pra ele Então, agora acho que eu vou ter que tomar mesmo aqui Em E4 Não tô super feliz, mas F3 é muita loucura, é, né? Cavalo F2 Bispo H7 Reh8 Torre G7 Toma, toma besteira, né? Torre G1, Reh8 Vou dar um pouco de jogo pra ele aqui Mas acho que tá firme ainda pra mim Toma de pião, né? Pra tentar alguma coisa Too much firula, talvez, né? Esse aqui eu abro a minha torre Tô de olho nos torres D7 daqui a pouco É... Meu cavalo tá entrando também no ataque ali Tem uns Dama B2 aqui no ar também E se ele tomar em C5 Eu tomo, esse que é o problema Sobrecarregou o bispo, né? O bispo vai ter que tentar retomar aqui E ao mesmo tempo tá defendendo o G7 Vamos ver Caramba, Sixer 76 a 56 E o Tavim 27 a 25 Daqui 50 minutos o Golden entra Tô pensando o Vitor Ficando sem tempo Se fosse torre 4 Mesma coisa, Davi Mesma coisa O D por E4 Achei interessante pra tentar pegar essa casa Com D3, né? Amea sou meu bispo Na malandragem brasileira ali Acho que até C6 pode ser, talvez, né? Uh, tem um torre D6, né? Que dói na alma Dói ou não? Bispo D6 Torre G7 Rh8 CD Dama D6 Não é tão claro assim, né? Eu tenho um bispo G7 primeiro Em torre D6 Mas acho que é bobagem, né? É, ele tá ameaçando meu bispo aqui C6 chama atenção Mas aí Cavalê 5 Começando a dar uns pula-pula pra ele, né? Que eu não queria Torre D6, vamos lá Bispo D6 Torre G7 Rh8 Meu rei tá meio aberto também, né? Eu tenho que tomar o bispo Dama D6 E aí tá dando ruim pra mim, né? Dama B2 Eu já tô me entortando Não queria jogar bispo F4 Muito triste, parece C6 Ah, C6 e cavalo D4 talvez mesmo Acho que tá C6 Eu dou um pouco de jogo pra ele Mas eu também mantenho o peão Mantenho o bispo aqui em contato com o G7 E se Cavalê 5 Eu boto o cavalo em D4 mesmo e dane-se Eu tenho até um Dama E4 pra considerar Mas aí Dama E2, né? E esse corta a circulação aqui da dama Não, eu acho que Cavalê 5 ele vai jogar Eu vou jogar esse mesmo Ele tá ficando muito sem tempo, né? Que eu já posso chutar um pouco mais também Defendi o peão Botei o cavalo numa casa boa Tô começando a ficar de olho nisso Meacei Dama E4 também Daqui a pouco vem Sei lá Ideias de ataque ali, né? Vontade sacrificar, né? Ixi, ameaçou meu bispo também Será que vamos ter que derrubar? Certo? Ei! Eu não sei pra esse Esse plano nosso dispor, né? Vamos jogar esse mesmo Se G por H, H3 eu jogo Não tem cavalo D3 O bispo tá caindo Então tá legal aqui GH eu jogo H3 Pega o bispo de volta E segue um ataque monstro, né? Torre D6 Mas aí o bispo toma, né? H3 Ele é malandro, né? Ele quer fechar a coluna Esse aqui é muita firula? Não, tô E4 É uma deslegal da E4, né? Tem uma chance de dar errado E meu Jesus, hein? Mas por enquanto eu não sei se dá errado não Tipo, cavalo F3 na loucura assim Dama G4 Cheque Ah, sei lá Tá com muito pouco tempo Você dá um tilt nele, né? Bispo H5 Ah, bispo H5 ele tem Eu vou ter que sacrificar Eu não vi que ele tá vindo pra cá Agora eu devo estar morto Inclusive, né? Provavelmente estou morto Sólido, Vitor É, provavelmente eu vou ganhar no tempo Aqui Tem um cavalo F5 Se ele tomar em E3, né? Ou torre G7 até Mas Covarde E agora deu uma acalmada E sobrou o nosso Queridíssimo pimpolho ali Pra pôr Ele quase tinha uma espécie de mate ali Que era engraçado Uma ideia de mate absurda ali Deu boa Eita Ah Facildes Muito bem Ele tinha uma ideia aqui Engraçada, né? Ele já tenta Corrigir um check aqui, né? Se eu jogo esse Eu levo mate aqui, né? Com uma dama a mais Mas aqui Bispo G6 Eu tenho rei A1 Tá de boa, né? Vamos lá Análise pra fechar A live de hoje Tava no chat O Vitor agora há pouco Tava sim Vamos pra análise Bora? Pegar o partido É, mas aí Tô aí pro G7, Matheus Sei lá Ah, não Mas ali eu já tô Jogando mais no tempo, né? Perdi o controle Eu não vi bispo a H5 Vamos ver a precisão 85.9 55.1 Ah, precisão boa até Pode ser super difícil, né? Isso Por isso que eu joguei Cavalo B6 Alan Ainda vai ganhar Cavalo B6 Essa linha aí, né? Vamos lá Troquei, troquei BG5 E3 Ó, o truque é o seguinte Essa aqui é uma armadilha Bem conhecida Esse cavalo D5 agora Parece que você ganha um pinão Porque tá cravado Mas aí o cara toma E quando eu tomar a dama Parece que o branco Ganhou uma dama, né? Realmente ganhou Mas aí cheque Aí eu sou obrigado A cobrir de dama Troca, troca E rei D8 E o preto ganhou um bispo Nessa brincadeira Tá no vídeo de armadilhas Do Rafael Leite É, esse é bem conhecido Então aqui Esse peão tá amaldiçoado Aqui, tá envenenado Joguei E3 Bispo Dama Cavalo E2 E aqui não sei O que que se joga Joguei rocão Podia ser roquinho? Sério? Se pagar dois O que eu faço? Ah, rei H3 Pô, haja coragem Pra jogar esse, né? Eu bati o olho nisso Mas eu achava Que era muita loucura Tá ganhaço branco aqui Vou voltar aqui na paz Não, não ia jogar nunca isso Joguei rocão B5 G4 Ele gosta do branco Do preto aqui A4 G5 G5 B4 Acho que não foi legal Tinha que ser dama 5 Preparando o B4 Essa era chata, hein? Eu tenho dificuldade Pra defender B4 Pois é O torre G1 Foi besteira Tinha que jogar DC5 mesmo Exposição avaliei Muito mal Toma É Ah, torre D5 Pior que eu falei Depois da torre aberta Mas eu não entendi Que ela tava tomando Aqui direto Toma, toma Aí, cheque Dá pra tomar Exposição avaliei Que não tava tão fácil Eu cheguei no torre G1 Parei aqui, né? É, dá pra jogar assim Torre C1 Torre B1 Cavalo F4, né? Avaliei bem mal aqui Esse aqui C4 Achei que eu tinha esse Caramba O SPF8 não tem nada aqui Olha Que frieza E ele começa a me matar Aqui na lá da dama, né? Foi bem ruim C4 Cavalo E4 Bispo H6 DC5 É, eu queria fazer esse Mas não tava dando certo É, dá pra jogar até Super complicado também Bispo G7 ganhava E depois torre D6 Ah, eu pensei nesse Mas não vi essa continuação De novo um ataque meio lento Difícil Cavalo F4 Não, mas nem eu tô entendendo Essas variantes, tá? Tô passando bem rápido aqui Porque é tudo muito complicado Mas aí eu mandei C6 Que tá ok também Cavalo D4 Tá ok E aí Toi C1 Tá ok Aqui eu pendurei H3 Tá bom E dama E4 Foi muita firula, né? Eu não queria fechar a coluna Aqui na teimosia Ó Acabei de mostrar pra vocês o tema O cara tem que estar briculando O que vocês fazem de pretas aqui? Brilhante Não foi o que Eu joguei porque tava na lista, tá? Acabei de mostrar pra vocês Aquela mesma ideia, né? De não deixar abrir a coluna Tipo, eu quero abrir a coluna com G5 H5, exatamente Isso Então vocês viram que já pegou a ideia Realmente é a melhor defesa H5 Mas aqui já tá ruim pro preto Porque senão eu vou abrir a coluna na paz aqui, né? Então eu tenho que fechar Eu tento deixar a torre mal colocada aqui Então dama E4 foi Viagem Bispo H5 eu tô frito agora Tô com uma peça a menos Tô levando uma cravada ainda Joguei esse Ele tinha vários lances de cavalo bons aqui Cavalo F3 Focou 20 segundos aqui Muito difícil de aguentar Tô e C4 Tô e C2 tá bom Pô, que exagero É o segundo melhor lance Tô e C2, né? E aí, Tô e G7 Brilhante Cavalo B6 tá bom C7 tá bom E aí, deu boa Quem que levaria esse mate aqui? Torre G1 Rei B2 aqui Espetacular esse mate É pro cara aposentado Xadrez pra sempre, né? Mate Cavalo D3 Cheque mate Com a dama a mais aqui Mate É a dupla, entendi Cavalo D7 Tá, tá É que C7 ganha fácil também, né? Mas eu não vi o dupla É, aqui é mate Rei B2 Cavalo D3 Mate É, no correio de trocar a peça, né? Tá certo Bom Tomou E aí foi mais ou menos tranquilo, né? O tempo, ele acelerou bastante aqui, o Victor Minha conversão foi meia boca aqui, na verdade É Também é ruim Não é ruim Aqui ele volta, né? Evita a coroação Eu tenho que me enrolar um pouco aqui pra coroar É que já tá no esquema do mate, né? Se ele jogasse aqui, eu ia jogar check lá Check lá Tentar cortar assim, né? Legal E aí, meus queridos Sei que a galera tá chegando agora, né? Casa cheia, quase 600 pessoas Mas é hora que eu tô fechando a live, geralmente, esses dias E aí, meus queridos